E das pessoas para dar as recompensas, que é a Clara, a Cira, Gorete, Dulce, Félia, Fátima, Ani, Rico, que é o nosso presidente, Jacques, Alice, António, Jean-François e Maria Rosa, merci. E eu te mandarei aussi a monsieur que nos entrexer e que va a bientôt no quité, je ne sais pas où il est, monsieur Guilherme, responsable des emissions de manhã de Radio Alpha. Criar a conferência do senhor Guilherme. Bom, no entanto, vamos começar por recompensas. Ora, primeiramente, no entanto, vamos começar já por o senhor Guilherme. Ele, por jeito, vai deixar a responsabilidade dele do Radio Alpha, da emissão do domingo de manhã, mas vai passar parte ao outro, que a emissão não pode parar. Ele, no entanto, encontra-se em forma, quer ir para Portugal, quer deixar a França. Boa sorte para ele, uma boa continuação. E um muito obrigado do que ele tem feito para a comunidade portuguesa, através de Radio Alpha, e para todos nós, e que continuemos sempre a trabalhar juntos. Um muito obrigado para ele e uma pequena recompensa oferecida pelo nosso presidente, Rico da Rosa. Bom, vamos agradecer a alguém que trabalha muito para o folclore, que trabalha muito para o Jesus e o Codume portuguesa. Então, seria bem de lhe aplaudir, mas vai ter que todo mundo se mette deba para lhe aplaudir, porque ele merece bem. Então, se você quiser, todos se mette deba para lhe aplaudir, porque é realmente alguém que trabalha muito, muito para você todos e para o folclore. Obrigado a ele. Vamos oferecer um pequeno. Para o agradecer. E eu acho que ele vai partir lá-bas, mas ele vai sempre um olho sobre nós, porque ele será nosso ambassadeiro. L'ambassadeiro do folclore. Se a precisão de ele, vamos lhe apelar, e tudo de suite ele vai responder. Bom, me assim, Guilherme, por tudo o que eu estou a dizer. Muito obrigado pelo gesto. Eu não sou um estudadiz, mas aquilo que eu queria dizer, e obrigado aqui ao Rico, eu sempre estendo para o lado do folclore. 20 anos na Rádio Alfa, o meu objetivo foi dar a voz ao meu povo, ir para o meio do meu povo, gravar e depois divulgar. Na última hora, o programa tinha que ser bem entregue, e vai ser bem entregue. E vós, em breve, tento em breve, e nos ouvir dizer quem vai ser a pessoa que vai chegar, estar neste programa. É uma pessoa também ligada ao folclore. Tinha que ser uma pessoa ligada ao folclore. Mas eu vou continuar a fazer rádio. Portanto, eu vou lá para baixo, para Portugal, e, de lado baixo, eu vou entrar todos os dias no programa, e vou realizar um projeto que tenho no coração já há muito tempo. É, percorrer Portugal de lés a lés, nas festas, as feiras e romarias, sejam elas pagãs, ou religiosas, procurar a origem, e dar-vos a conhecer a riqueza e a tradição do nosso povo. Para os grupos folclóricos, que hoje aqui estão, bem hajam a todos, e sigam um bom caminho, e, sobretudo, deiam aos nossos descendentes, aos nossos filhos e aos nossos netos, ensinem o que é os usos e costumos do nosso povo. É a nossa cultura popular e a cultura do povo português. Viva Portugal, viva o folclore, e viva também a França, que foi o país que nos acolheu. Obrigado a todos, o Bruno Henrique, e eu aqui ao Lopes. Muito obrigado a todos, e, brevemente, vamos continuar a ouvir. Não é um adeus, é até breve. Muito obrigado. Obrigado. Por domingo de trancinho, começa já por ele, que vai fazer ou depois a preparar-se para a segunda parte do nosso festival, a recompensa para eles, oferecida por, dentro do grupo de trancinho. Muito obrigado a eles pela participação deles. Obrigado. Obrigado. Seguidamente, vai ser o grupo folclórico de francobino. Muito obrigado para eles, e para a participação deles, que não é fácil uma pessoa estar à frente, e quando falta muita malta no dia de Páscoa. seguidamente, o grupo de Pierre Lé. Muito obrigado pela participação deles, também neste festival de Páscoa, que não é fácil, mas temos sempre presentes. seguidamente, o grupo de Santo A, Ribatianos de Santo A. Muito obrigado por participar deles, também igualmente. Não esquece, é o grupo de Bersalhas. Muito obrigado por uma participação deles, as treinos de Bersalha. Obrigado por eles. Seguidamente, vamos então para o rancho de Gussambile. Salve de Portugal, Gussambile. Muito obrigado pela participação deles, também, que também fizeram esforço de estar aqui conosco, esta tarde. Obrigado. Obrigado.